A Natália Mendonça, ela está comigo ao vivo e vai trazer mais detalhes, já que a Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar esse caso que infelizmente resultou na morte dessa motociclista de 29 anos. Natália, muito bom dia pra você. A polícia já conseguiu ouvir, o motorista do caminhão já prestou depoimento de forma oficial para a polícia. Bom dia. Oi, Oloares, bom dia pra você, que bom ter você aqui de volta, viu? De forma oficial, esse motorista desse caminhão ainda não foi ouvido, somente ali no local, né, aquela conversa pra poder explicar o que teria acontecido. Eu tô aqui em frente à Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito, que toma a frente agora dessa investigação, já que uma morte aconteceu. Vou conversar com a delegada Ana Cláudia. Delegada, tudo muito corrido, né, você tava me dizendo que ainda não teve tempo. De tomar ciência de todas as informações, só os detalhes mais importantes, pelo menos por enquanto. O que que já se sabe desse acidente? A gente acabou de mostrar uma reportagem contando o que as pessoas viram, a versão da Polícia Militar que esteve lá também. Mas e pra Polícia Civil, o que que vocês já têm de informação? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Bom, hoje por volta de 4h30, 5h da manhã, nós fomos acionados. Nós temos uma equipe de plantonistas. Esses plantonistas estiveram no local e de imediato conseguiram a imagem, né, que é essa, provavelmente essa imagem que vocês já têm disponível, onde fica evidenciado que a vítima estava parada no semáforo. A gente não pode afirmar que o semáforo estava vermelho. Então, isso é uma parte que vai ser apurado posteriormente, mas ela estava parada e, de repente, vem um caminhão, no mesmo sentido, na mesma via, passa, bate e passa por cima, ocasionando a morte dessa vítima. O que que já se sabe desse caminhão, do motorista do caminhão, de onde ele veio, pra onde estava indo, qual a versão dele? É, como você já tinha nos falado, a gente ainda não tem uma versão oficial, mas essa equipe plantonista, informalmente, consegue nos informar que esse caminhão estava vindo de Brasília, estava trabalhando desde as 11 horas da noite, ele fez o bafômetro, o bafômetro dele deu zero, portanto, ele não tinha ingerido bebida alcoólica, que a gente pode afirmar também, tecnicamente, e também ele prestou socorro, permaneceu no local, informou o extraoficial que ele não viu a motocicleta no local, que ele esperou, são dois semáforos muito perto, ele esperou abrir o semáforo pra ele, do segundo semáforo, e quando ele tomou conhecimento, ele já tinha batido nessa motocicleta e ocasionado a morte dessa jovem de 29 anos. Esse motorista permaneceu ali o tempo todo? Sim, permaneceu, foi ele que acionou o corpo de bombeiros e prestou todo o socorro, e falou o que está disponível, nós só não o chamamos ainda pra prestar depoimento, porque a gente primeiro colhe todas as provas até para dar o direito de defesa e o interrogá-lo com mais dados. Em relação a essa moça, essa mulher de 29 anos, estava ali naquele horário, por que, fazendo o que, ali de moto, a gente sabe que é um ambiente muito perigoso, né, muitos usuários de droga ali naquela região, enfim, o que a família ou as pessoas que estavam ali contam sobre isso? Então, nós depois conseguimos entrar em contato com os familiares, né, e o esposo fala que ela foi levá-lo ao serviço e estava retornando para a sua residência. Quais são os próximos passos agora, delegada? Nós vamos ouvir as testemunhas, vamos analisar com mais cuidado essas câmeras, existe possibilidade de ter câmeras em outros locais, estamos pedindo os fotossensores para ver se a gente consegue verificar a velocidade do caminhão e se isso influenciou efetivamente no delito. E outras medidas que possam vir surgindo, esperar os laudos, né, tanto o laudo cadavérico como o laudo de local de crime, visto que a perícia esteve no local também, e posteriormente poder concluir esse inquérito policial. Obrigada, delegada. Loares, muito se falava num primeiro momento ali, né, no auge de tudo que aconteceu, as pessoas que estavam ali, que essa mulher de 29 anos tinha sido jogada junto com a moto. Mas parece, é claro que isso agora é um trabalho da perícia e tudo mais, que a moto foi jogada e ela foi atropelada pelo caminhão, teria ficado embaixo do veículo e por isso, infelizmente, acabou morrendo. Mas tudo isso agora é um trabalho da perícia para realmente comprovar o que foi que aconteceu. Inclusive, Natália, essa imagem que a gente mostra agora, me dá aquela outra imagem, essa outra imagem mostra exatamente isso que você está falando, né? O caminhão arrastou a moto, mas a mulher foi atropelada. Olha aí, ó, a gente está mostrando agora a imagem, essa imagem exclusiva que você acompanha no Balanço Geral. A mulher está, inclusive, de braços cruzados, me parece, ali no sinal. Aí vem o caminhão, bate na traseira, joga a moto, né, a alguma distância, mas a mulher, ela fica embaixo ali, né, ela é atropelada pelo caminhão. Então, é isso que a Natália está dizendo agora, se confirma através dessas imagens aí, ó, pelo que a gente entende. Até então, essa câmera mostrava sendo arrastada, olha lá, a mulher, o corpo dela ficou no asfalto e a moto seguiu, né, seguiu sendo arrastada. Olha aí, o corpo da mulher, a mulher ficou ali na pista, enquanto a moto, olha aí, ó, né? O caminhão chega balança, né? O caminhão chega balança quando passa sobre a mulher, o corpo dela ficou ali no chão e a moto seguiu sendo arrastada. A outra imagem agora, atenção para a outra imagem agora, mostra realmente que ela foi atingida por trás, ela, e o caminhão atropelou a mulher e seguiu sendo, arrastando a moto. Olha aí, ó, essa imagem exclusiva que você está vendo agora, mostra a mulher parada nessa área de recuo para a motociclista. O caminhão vem numa certa velocidade ali, né, e isso aí mostra que o motorista também, né, ele estava numa velocidade talvez não apropriada para o local. A Natália, muitas especulações dão conta de que essa mulher estaria grávida. A polícia tem essa informação ou descarta essa informação? Tem sim, viu, Oloares. A delegada conseguiu conversar com o marido dessa mulher. A pergunta que eu te fiz, porque ali na hora, muitas pessoas acabaram dizendo ou questionando que talvez essa mulher estivesse grávida. Isso foi descartado? É, informalmente também, mas nós ligamos no IML e eles falaram que ela não está grávida. Delegada, dá para dizer, até observando as imagens, ou pelo que o pessoal fala ali, as testemunhas, né, muita gente ali, ali é uma região que tem muito pit dog, fica muito cheio de gente ali, inclusive durante a madrugada. Pelas imagens, a gente vê que essa mulher está dentro daquela faixa, que é permitida para motociclistas. Mas dá para dizer a posição em que ela estava? Por exemplo, se ela estava no meio da rua, mais para o cantinho, alguma coisa assim? Olha, visualmente, como vocês tiveram a imagem, a gente analisa que ela estava na faixa restrita realmente para a motocicleta. Totalmente correta. E ela não estava no cantinho, não, ela estava, também não estava no meio, ela estava no lado, um dos lados da pista, né? Mas assim, quem vai determinar isso, com certeza, serão os laudos, né, e o laudo de local de crime. Excelente, delegada. Portanto, Loares, a informação é de que não, essa mulher não estava grávida, viu? É, fica a informação aí oficial da polícia, delegada que está investigando o caso. Agora tem uma série, né, de exames, perícias, laudos que serão feitos aí, mas a imagem deixa bem claro isso, que a Natália já tinha chamado a atenção, né? Ou seja, a mulher foi atropelada e a moto foi arrastada na pista. É, olhando assim, dá aquela impressão de que o caminhão estava numa velocidade bem acima ali, é, do talvez usual. É aquela baixada da 10, que está saindo da Praça Cívica, indo para o setor universitário, Praça Universitária, aquela região ali tem realmente dois ou três semáforos, né, bem próximo um do outro ali, é, isso acaba, de certa forma, confundindo algumas pessoas. Mas tudo indica, então, que a mulher foi atropelada e a moto seguiu sendo arrastada. A gente continua acompanhando esse caso. Muito obrigado, Natália Mendonça, a delegada que está cuidando dessa investigação, trazendo aí a informação para você. Obrigado, viu, Natália?